Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Vamos corrigir primeiro as páginas do livro 124, 125, 127 a 129. 124 e 125. Número 1, observe o mapa a seguir com a localização das bacias hidrográficas brasileiras. É este mapa aqui que estou pedindo para vocês observarem, está bem? Neste mapa estão localizadas todas as bacias hidrográficas brasileiras. Qual o maior bacia hidrográfico do Brasil? É a bacia amazônica, como a gente pode observar aqui pelo mapa. Corresponde toda essa região norte aqui do Brasil. 2. Para você, qual a vantagem de o Brasil possuir uma grande quantidade de bacias hidrográficas em seu território? É na opinião de vocês, está bem? É o que vocês acham? É dentro do conteúdo que nós estudamos, né? Eu trouxe aqui apenas uma sugestão. Possibilita ao Brasil maior aproveitamento de recursos hídricos para o desenvolvimento de atividades econômicas, como irrigação, geração de energia, navegação e abastecimento doméstico também. Número 3. Compare o mapa hidrográfico do Brasil com o mapa abaixo e responda. Este mapa aqui, como nós estamos vendo, é a divisão regional do Brasil, né? Elaborada pelo IBGE. Observem que tem a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Qual ou quais bacias hidrográficas banham o estado onde você mora? Vamos voltar no mapa anterior. Observem que o estado de Minas Gerais, ele é banhado por quais bacias hidrográficas? Observem. Atlântico sudeste, Atlântico leste e a bacia hidrográfica do rio São Francisco. Então, são as bacias hidrográficas do rio São Francisco, do Atlântico leste e do Atlântico sudeste. Páginas 127 a 129. O que você pensa sobre a questão da coleta e tratamento de esgoto no Brasil? No Brasil, existe uma deficiência dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Este serviço não é estendido a toda a população, mesmo sendo um direito universal. É aquele direito que todas as pessoas do mundo têm direito, né? Devem ter acesso e esse acesso deve ser garantido pelos governantes, tá bem, pessoal? Faltam políticas públicas e investimentos voltados para o saneamento básico no Brasil. Número 2. A maioria dos cursos d'água no Brasil tem sérios problemas ambientais. Escolha dois problemas que atingem os rios brasileiros e explique como esses problemas prejudicam o ambiente e as pessoas. Contaminação por agrotóxicos poluem as águas dos rios e o solo. Quando poluem as águas dos rios e o solo, eles se tornam inutilizáveis, né, gente? O solo se torna improdutivo, infértil. A água se torna inapropriada para o consumo, para o uso, né, para desenvolver as diversas atividades que a gente utiliza a água. E o assoreamento dos leitos dos rios, que reduz a capacidade hídrica dos rios. Consequentemente, se reduz a capacidade hídrica, vai faltar água, né, em uma determinada região, para uma determinada população. E vai faltar água, inclusive, para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, abastecimento doméstico e abastecimento industrial também. Número 3. Leia a reportagem e responda as questões que vem em seguida. Essa reportagem, ela é de 22 de nove de 2010. O título da reportagem é Contra a Poluição, onde monta a praia na marginal Tietê. Manifestantes protestam contra a poluição do rio Tietê, em São Paulo. Os canteiros da marginal Tietê, em São Paulo, foram tomados na manhã desta quarta-feira, por pessoas em trajes de banho, guarda-sóis, cadeiras e esteiras, entre as fontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul. Foi a segunda edição do Praia no Tietê, movimento organizado pela Fundação SOS Mada Atlântica, com o objetivo de chamar a atenção para a despoluição do rio, cujo dia oficial é hoje, 22 do nove. Além da praia, entre as nove e as treze horas, artistas de circo e de teatro apresentaram-se à beira do rio. Dois botes infláveis, cada um com quatro pessoas usando roupas especiais, que protegiam da poluição. Navegaram pelo Tietê, da barragem da Penha até a ponte das Bandeiras. De acordo com a Fundação, a iniciativa pretende mostrar que o rio pode voltar a ser limpo e se tornar uma opção de lazer e de meio de transporte para os polistanos. A iniciativa aproveitou o período eleitoral para cobrar políticas públicas voltadas à qualidade de vida e à continuidade das obras de descontaminação do rio. Esta é uma reportagem disponível no site da Folha, folha.org.br. Como nós vimos, o acesso a essa reportagem foi no dia 5 de março de 2013. A reportagem é de 2010. Número 1. Letra A. Qual era o objetivo do protesto descrito na reportagem? Chamar a atenção para a necessidade de ter despoluição do rio Tietê. Letra B. Por que as pessoas utilizavam roupas especiais para navegar no Tietê? Por conta da poluição, né, gente? O rio está muito poluído. Então, para que elas não se contaminassem com a água suja, foi necessário usar roupa diferente, uma roupagem especial. Letra C. Segundo a reportagem, para que é importante limpar o Tietê? Para que o rio volte a ser limpo e se torne opção de lazer e transporte para os moradores. Trazer bem-estar à população, à sociedade, né? Letra D. Escreva uma política pública feita pelo governo importante para limpar o Tietê. Investimentos em saneamento básico e construção de estações de tratamento de esgoto, que é extremamente importante, né, como nós vimos, para evitar, inclusive, a contaminação do solo, evitar a contaminação de outros corpos d'água também, para não comprometer todo o ecossistema, né? Letra E. A SOS Mata Atlântica é uma ONG que atua em todo o Brasil. Com base na leitura do texto, qual é para você o papel das ONGs na preservação do meio ambiente? Essa é uma resposta pessoal, é de acordo com o que você leu no texto. Eu trouxe aqui uma sugestão para vocês. As ONGs são importantes instrumentos de protesto, fiscalização e de conscientização das pessoas. São importantes também por pressionar as autoridades públicas a cumprirem o seu dever. ONG, pessoal, é uma organização não governamental, é uma organização que não tem vínculo com o governo. É uma organização, né, como o próprio nome diz, organizada por pessoas particulares que se reúnem, que se juntam em torno de um objetivo comum. Por exemplo, a SOS Mata Atlântica, além da preservação do Tietê, tem diversas outras funções, outras atribuições na preservação ambiental. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Leia o texto abaixo e depois responda as questões de 1 a 3. Hepatite A, febre tifoide, cólera e leptospirose são algumas doenças que podem ser causadas pelo tratamento inadequado da água. É um problema sério de saúde pública que afeta grande parte dos brasileiros. A transmissão das doenças acontece quando alguma pessoa entra em contato com a água que não recebeu tratamentos de limpeza e de purificação, processos que eliminam os micro-organismos. A contaminação pode acontecer por meio do contato direto com esgotos e enchentes, além da ingestão de água contaminada e da utilização dela para cozinhar ou lavar alimentos. Como evitar doenças causadas pela água contaminada? O portal tratamento de água é disponível em tratamentodeagua.com.br Essa reportagem aqui está trazendo para a gente algumas doenças que podem ser causadas pelo uso de água não tratada ou de água tratada de forma inadequada. É importante para evitar que as pessoas se contaminem com doenças que são causadas pela falta dessa água tratada. Se contaminem com doenças que são repassadas a essas pessoas, são transmitidas a essas pessoas pela água que ainda contém impurezas e contém também micro-organismos. Número 2. De acordo com o texto, quais doenças podem ser causadas pelo uso de água não tratada? Hepatite A, febre tifoide, cólera e leptospirose. Além dessas, existem diversas outras, tá bem, gente? Número 3. Ainda de acordo com o texto, como acontece a transmissão? Acontece quando alguma pessoa entra em contato com a água que não foi tratada. Pode ser também por meio do contato direto com esgotos e enchentes, além do consumo da água contaminada. Não somente o consumo direto, né, pessoal? Mas quando você faz uma comida, quando faz um suco, quando você está andando na rua, de repente, pisa numa poça d'água, e essa poça d'água pode estar contaminada também. Nas enchentes, principalmente na época do verão, quando chove mais, né? Aquelas famílias mais carentes, que não têm acesso ao saneamento básico, que não têm acesso à coleta de esgoto. São famílias que estão mais sujeitas a este tipo de situação. São famílias que estão em condições mais precárias e que não têm acesso a toda essa gama de serviços. Número 4. Além do esgoto, o que outros problemas ambientais atingem os rios brasileiros? Contaminação por agrotóxicos, desmatamento das matas ciliares. Lembram o que são as matas ciliares? Elas têm como função proteger o curso d'água. Assoreamento dos leitos, quando se formam bancos de areias no leito dos rios. Deposição de lixo em suas margens de leito. Quando chove, o que acontece com esse lixo? É transportado para dentro do leito do rio. Diminuição do volume de água devido ao consumo excessivo. O que quer dizer isso, pessoal? Quando um rio é muito usufruído, quando as pessoas consumem muito os recursos deste rio, as águas deste rio, em um dado momento, o leito deste rio vai abaixar. Principalmente se for um período de seca. 5. Por que podemos dizer que o Brasil é um país privilegiado em relação à disponibilidade de água doce? Porque o Brasil é o país que possui a maior quantidade de água doce do mundo. Cerca de 12% da água doce mundial está localizada aqui no território brasileiro. Número 6. De acordo com dados do Ministério das Cidades, como estava o acesso à água tratada no Brasil? 84% da população brasileira era atendida com abastecimento de água tratada. Ou seja, 16% da população no Brasil não tinha acesso à água tratada. Esses dados do Ministério das Cidades são dados de 2018. Tá bem, gente? Número 7. Em relação à coleta de esgoto, toda a população tem acesso a este serviço no Brasil? Justifique. Não. De acordo com os dados do Ministério das Cidades, em 2018, apenas 57% da população tinha acesso a este serviço. Percebam que pouco mais da metade da população, gente, tinha acesso à coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, 43% da população brasileira não dava destinação adequada ao esgoto, porque não tinha acesso a este serviço. E esse é um problema sanitário público, pessoal. Além de ser sanitário, é um problema ambiental, é um problema social também. Porque vai impactar não apenas a vida dessas pessoas que não têm acesso a este tipo de serviço. Vai impactar a vida de toda a população. Número 8. Por que é importante que o esgoto seja tratado e tenha a destinação adequada? É importante para não poluir cursos d'água, não poluir o solo e não causar doenças às pessoas, né? Para que a água poluída não transmita doenças às pessoas. Bom, finalizamos a correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E lembrem-se, juntos no caminho certo.